Olá, estamos chegando com as informações do trânsito da segurança pública, aqui de Bento Gonçalves, das últimas 24 horas. Hoje, pela manhã, amanhã dessa quinta-feira, ocorreu uma colisão envolvendo uma moto e um Fox, ambos seguiam ali no mesmo sentido, na rua Marechal de Odor, um pouco depois da igreja de Santo Antônio, quando a motociclista de 30 anos parou na faixa de segurança, foi atingida na traseira por um Fox com placas de Bento Gonçalves. Ela sentia algumas dores, algumas escoriações e foi encaminhada pelo SAMU até o hospital de Bento Gonçalves. Na área da segurança pública, nós tivemos, na noite dessa quarta-feira, uma prisão de mais um traficante, a exemplo de que ocorreu na terça-feira à noite, onde um jovem de 24 anos foi preso vendendo, estava ali com mais de 90 pedras de craque no bairro Conceição. Nessa quarta-feira, ocorreu a mesma situação no bairro Eucaliptos. Brigada militar ali durante o patrulhamento de rotina, você acompanhou nas imagens aí, onde na terça-feira, então, foi preso no Conceição. Nessa quarta, houve essa prisão no bairro Eucaliptos, onde um jovem também estava ali vendendo, num ponto conhecido, ele estava saindo, na verdade, dessa residência, momento que a brigada militar avistou ele, dentro de uma garrafinha, pet, foram encontrados aí cocaína, craque, ele foi preso com mais de 600 reais em dinheiro. Ainda, um jovem que estava ali comprando, foi encaminhado até a delegacia de pronto atendimento aqui também, para prestar depoimento, para servir como testemunha que realmente ele estava comprando. Então, tanto o da terça-feira, quanto o desta quarta-feira à noite, ambos aí foram encaminhados para o presídio de Bento Gonçalves. Tivemos, portanto, nesta semana, até o momento, dois traficantes presos. Um no bairro Conceição, outro no bairro Eucaliptos. Então, essas são as informações, esses são os destaques das últimas horas, dos últimos dias aqui em Bento Gonçalves, na área da segurança pública. A gente volta com O Patrulheiro! Patrulheiros do Rádio!